Olá, meninas e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem, vocês vão observar que a minha voz tá rouca, isso mesmo. Mas por aqui a gente tem que trabalhar, eu tenho que gravar conteúdo pra vocês. E já que eu tô empolgada, bora gravar, né? Mas vocês vão observar, eu acho, que a minha voz tá meio estranha, tá? Mas tudo bem, eu acho que vocês conseguem me entender, né, meninas? Então, bora lá. Nesse vídeo, o que eu estarei compartilhando com vocês? Nesse vídeo, eu estarei compartilhando com vocês a minha produção do mês. Isso mesmo, minha produção do mês, eu estarei compartilhando com vocês. Então, demorou um pouquinho pra sair esse vídeo, mas vai tá saindo, tá? Então, eu estarei compartilhando com vocês a minha produção do mês. Não tá aqui todas as peças, tá? Então, eu estarei mostrando aqui pra vocês, ó. Tá aqui no meu caderninho de anotação, que eu anotei aqui tudo que eu consegui produzir esse mês. E meninas, já vou passar pra vocês que durante o vídeo eu vou mostrando as peças e o que eu não tenho aqui, eu mostro foto. E no final do vídeo, aí estarei passando pra vocês valor total e peso total da produção desse mês, tá? Então, outra coisa que já vou me adiantar e conversar aqui com vocês. Meninas, eu achava, na minha cabeça, pra mim, a produção que eu mais tinha feito, aí meninas, a produção que eu mais tinha feito, pra mim, era pronta entrega. Parecia que eu tinha feito um batidão de pronta entrega. Mas, gente, eu não fiz tanta pronta entrega, sabe? O resumo do mês não foi só pronta entrega. O resumo do mês foi mais encomendado que pronta entrega. Mas, por que que deu essa impressão pra mim que eu fiz bastante pronta entrega? Porque eu fiz uma semana ali focada em pronta entrega. Então, foi essa impressão que me deu que eu fiz mais pronta entrega. Mas, na verdade, não. Eu produzi mais encomenda. Então, pra gente estar observando, né? É muito importante que a gente anote tudo. Por quê? O ano que vem, nesse mesmo mês, eu vou estar fazendo o quê? Ah, deixa eu lá rever qual que foi as peças que mais saiu. Qual que foi a quantidade de produção que eu, né? O valor que eu tive. Quanto de material eu utilizei? Será que eu tô produzindo menos? Tô produzindo mais? Qual que é as peças que eu vendi? Qual que foi o valor que eu recebi esse mês? Então, é bom anotar tudo. Entrada, saída, anotar, né? Produção de vocês. O que é que vocês produziram? Será que eu encomendo? Será que o produto entrega? O que é que eu anoto aqui na, né? Na parte que eu tirei aqui para anotar sobre a produção. Eu anoto o valor. O que é? Qual produto que é? E também eu anoto, né? Supomos, algumas cores. Por exemplo, a joga de cozinha vermelho. Joga de cozinha amarelo. E dessa forma eu sei, mais ou menos, ali, qual que foi a cor que eu utilizei, né? Naquelas produções. E o peso. E se a encomenda ou pronta entrega. Então, eu anoto isso. Para a gente ter um, né? Ali para a gente poder estar vendo futuramente, né? A gente voltar a elever. E também para a gente ter noção. Quanto que vendeu, quanto que produziu. Foi mais encomenda, foi mais pronta entrega. Se eu não tivesse anotado, na minha cabeça eu só tinha produzido pronta entrega. E não foi isso que aconteceu. Eu produzi mais encomenda. E vocês vão estar vendo, observando nesse vídeo, tá? Então, deixa para mim aí o comentário. Vocês anotam tudo? Olha, olha. Deixa aí se vocês anotam, se vocês têm esse costume. Porque sim, meninas, é um costume. A gente tem que estar se policiando, porque senão a gente esquece. Finalizou a produção? Ah, e matou? Já pega o caderninho e, ó. Anota. Já pesa. E anota. Porque, querendo ou não, eu tenho que gravar o conteúdo para vocês. Então, para mim, fica mais fácil. Porque eu tenho que pesar as peças. E mesmo assim, a gente tem que se policiar. Então, vocês também, é importante que vocês anotem. Porque, às vezes, vocês não têm nem noção que vocês produzem tanto. Que vocês são ágios também. Que vocês tiram ali quantidade de gramas mensal. Quantas que vocês conseguem produzir por mês. Então, é muito importante que a gente, assim, anote tudo e analise, tá? Então, a gente sempre analise. Pega, ir e veja. Como foi mês passado. Como foi o ano passado, no mesmo mês que vocês estão. Se você já está trabalhando mais um ano com crochê. É muito importante a gente estar, né? Fazendo uma reunião com nós mesmos. Eu sempre falo isso, né? Então, no outro canal, eu sempre falo isso com vocês também. Que sim, eu tenho outro canal que é Giz Vlogs, né? Então, se você não me acompanha por lá. Venha me acompanhar. O link está aqui embaixo, tá? Do outro canal Giz Vlogs. Lá, eu compartilho com vocês baixo e dois. E tem o outro canal. Que eu tenho três canais. Mas, aquele está um pouco mais parado. Que lá, eu compartilho com vocês. Aí, né? Coisas fora o crochê. Que lá não aparece o crochê. Que é Giz Vlogs no interior. Que o link também está aqui embaixo, tá bom? Então, deu de papo. Conversei bastante com vocês. E eu já digo para vocês. Ele tem o que é bom, tá? Então, ele tem o que serviu para vocês como incentivo. Como inspiração. E o que vocês acham que não era relevante. Passem para frente. Não peguem para si, tá bom? Porque assim, meninas. Eu gosto de conversar. Aqui, para mim, é uma troca de experiência, né? Porque na minha região, é poucas artesãs que tem. Que eu tenho contato. Eu tenho só a Cadaia, né? Aqui da minha região. Que o mais sem contato. Que a gente fala sobre vendas. Que ela também, né? A renda principal dela é do crochê também, né? Embora que ela tenha outras coisas, né? Que ela tenha uma renda. Mas a minha renda principal vem através do crochê. Os canais, né? O meu crochê. As vendas do crochê. Então, aqui, tudo que vem aqui é do crochê, né? Da minha parte. Então, meninas. Eu não tenho muito com quem compartilhar as minhas ideias, os meus pensamentos. Então, por isso é legal eu vir aqui compartilhar com vocês. Porque eu sei que muitas pessoas que estão me assistindo aqui são artesãs. Então, sim, tem também pessoas que não são. Mas a maioria são. E pra mim, eu me sinto bem acolhida. E também gosto de trocar ideias com vocês nos comentários. Eu tô respondendo sempre os comentários. Se vocês estarem vendo aí nos últimos vídeos. Vocês vão observar que eu descobri bastante comentários, né? Todo dia eu tô tirando um tempinho pra isso. Mas bora lá. Estarei compartilhando com vocês agora a minha produção. Comecei o mês aí. Num batidão de uma encomenda. Gente, que eu tava ansiada, sabe? Eu queria acabar de uma vez. E eu observei que quando eu tava nessa produção, começou a sair umas espinhas. Espinha? Tipo, não chegava a ser espinha. Sabe? Aquelas bolinhas de água, sabe? Que sai assim, de vez em quando, uma bolinha de água. Então, parecia uma espinha. Não era. Era uma bolinha de água. Que daí tu... Parecia um bichinho que tu picou, sabe? Parecia. E daí o que que tava acontecendo? Eu dormia, não tinha nada. E daí era bem frio. Quando eu comecei essa produção aqui. E eu achei ele tão ansiosa que eu tava pra finalizar essa produção. Eu via que sempre no outro dia, quando eu acordava. Eu sentia que tinha nascido. Tinha surgido aquela bolinha. Mas na minha cabeça, do começo. Eu achei que era um... Que era bichinho que tava me mordendo durante a noite. Eu não tava vendo. Mas aí depois eu fiquei pensando. Mas como que bichinho vai me morder durante a noite? E se eu... Eu tô sempre coberta, né? Que é frio. Aí eu comecei a pensar. E daí eu comecei, né? Me cuidar, assim. E analisei que eu achava que era por conta da produção. Que eu tava ansiosa pra finalizar. Que eu não via mais a hora de finalizar. Como era... Ó, foi... Três jogos de... Foi o total de três jogos aí de banheiro. Que eu fiz seguidos. Lembrando que eu tinha feito no mês passado um também. Igual. Então, imagine, meninas. Três jogos iguais. Que eu vou estar deixando passar aqui a foto. Mais ou menos a referência. Porque eu não tirei de todos. Mas três jogos iguais. Cada jogo era quatro peças. Era peças menores. Mas parecia que não rendia, sabe? E daí eu observei isso. Que tava saindo essas... Feridinhas da dizer assim, sabe? Como se fosse uma picada do mosquito. Saiu na minha barriga. Saiu, assim, na perna. Sabe? No braço. Então, eu... Não saiu muitas, sabe? Muitas. Mas eu observava. Eu conseguia ver, né? Que tinha saído novas. Então, depois que eu finalizei essas produções. Parou de sair. Porque eu fiquei mais tranquila. Eu sabia que eu já tinha entregado. Porque esse vídeo eu não sabia. Quando que a pessoa que ia levar pra mim ia tá indo. Isso que me deixou ansiosa, sabe? De tá acabando. E daí a gente tava pronto. E daí o dia que ela fosse tava tranquila, sabe? Porque não tava no meu controle. Não era eu que ia entregar. Não era eu que ia despachar. Então, não tava no meu controle. Eu não tava conseguindo lidar com aquilo, sabe? Eu tava ansiosa pra finalizar uma vez e ir pra outra produção. E a gente tem que sim se analisar, se cuidar, tá? Não sei se eu tinha falado isso pra vocês nesse canal. Mas no canal de vlog, se não me engano, eu falei, tá? Então, foi a primeira vez que me aconteceu isso. De eu observar que tava me dando algumas coisas, né? No meu corpo. Meu corpo tava reagindo. Mesmo que eu não me sentisse ansiosa, tá? Eu não me sentia ansiosa. Mas eu sabia que eu tava ansiosa. E eu comecei a observar isso no meu corpo. E eu reparar o que que poderia ser. Que tava engatilhando isso. Que tava fazendo com que o meu corpo reagisse de alguma forma. Me avisando, ó, tu tá ansiosa, tu tá, né? Fique tranquila. Então, é muito importante a gente ver os sinais do nosso corpo. Primeira vez. E foi por conta disso que eu falei pra vocês. Eu não tinha o controle da entrega. Então, estava me dando, né? Essa sensação, assim, que eu tinha que acabar de uma vez. E o meu corpo tava sentindo também, né? Mas, tudo bem, né? Não era uma coisa que, tipo, que nem eu falei. Eu não me sentia ansiosa. Mas eu sabia que eu estava ansiosa. E o meu corpo sabia também que eu tava ansiosa. E ele quis sinalizar pra mim. E eu analisei, parei, pensei e vi. Deixa pra mim um comentário. Se você já teve alguma reação assim. Que nem eu. Porque eu já vi a Rose, né? Do canal Crochê da Rose, eu acho. Ou Rose Crochê. Eu adoro os vídeos da aula também. Ela dava... Criava, assim, umas pelotas. Tipo, alergia, sabe? Quando o bichinho passava. Criava isso nela. Se não me engano, eram encomendas. Eu não. Tipo, que nem eu falei. Foi a primeira vez. Mas eu consegui observar, né? Então, depois, gente. Foi só finalizar essa produção. Eu queria nascer uma depois. Então, eu fiz total de três produções desses jogos. De banheiro. De quatro peças. Três seguidas. Porque eu queria eliminar. 140 reais cada, tá? Essas três produções. Em seguida, eu fiz um trilho de mesa. Esse trilho de mesa folha. Ele era encomenda vermelho, tá? 70 reais. Eu vou estar deixando passar aqui as fotos, tá? Eu vou deixando aqui. Porque aqui não tem mais aqui. Era encomenda também. 70 reais. Em seguida, eu fiz uma passadeira. No laranjado, tá? Que essa passadeira... Foi aí o total de... 100 reais eu ponhei aqui. Por que que eu ponhei o valor dela de 100 reais? Ó, era uma encomenda, tá bom? Então, essa passadeira é o laranjado. Em seguida, meninas. Mais uma encomenda. Que foi aqui, ó. Um jogo de cozinha, tá? Esse jogo de cozinha, ele foi o prático, tá bom? Então, ele foi o prático. E foi então esteroso, se não me engano. Eu não me recordo dele. Na verdade, eu não me lembro. Por isso que é muito importante tirar foto também. Mas eu não me recordo dele. Esse jogo. Mas foi em tom esteroso. Deixa eu tentar puxar aqui na minha cabeça. É. Foi em tom esteroso. O valor dele foi 160 reais que eu cobrei. Que foi uma encomenda, tá? 160 reais. E em seguida, eu fiz uma pronta entrega, tá? Que foi esse jogo aqui que eu vou mostrar pra vocês. Ele está 185. Se você, por acaso, você tem interesse em estar adquirindo alguma peça, né? Aqui do ateliê. Pode entrar em contato comigo aí embaixo, tá? Tá no primeiro comentário. Que eu deixei para vocês aí. Primeiro comentário, não. Cai embaixo, na descrição do vídeo. O meu Instagram. Entra lá em contato comigo. É o Crochê da Gizzi. Por lá, passa o teu CEP. Que eu passo o valor aí do frete. Porque o frete é pelo cliente. E os valores são esses que eu estou passando pra vocês. O que que vai estar no primeiro comentário? É o link da oferta do mês da Fábrica Crochética. Que é os materiais que eu utilizo aqui, tá? Se você tem interesse em estar adquirindo. No primeiro comentário, tem um vídeo que eu falo da oferta do mês. Tem cinco ofertas maravilhosas. Que vocês conseguem estar adquirindo. E na descrição do vídeo, o contato. Para você entrar em contato com a fábrica pelo WhatsApp. Então, bora lá. Essa foi a produção que eu fiz, né? A primeira produção de pronta entrega do mês, meninas. E quantas produções eu fiz antes? Eu fiz seis produções. Antes da primeira pronta entrega. Seis produções. Então, esse jogo 185. As medidas são maravilhosas. Ai, Gizzi, mas assim não dá de ver direito, não sei o quê. Meninas, tem vlog de produção no canal. De todas as peças aqui, daquelas que eu entreguei. Tudo tem vlog de produção. Então, façam mais Gizzi Flix para vocês estarem achando. Estarem vendo aí todas as produções que eu fiz. Na produção. Eu falo quanto eu utilizei de cru. Quanto utilizei aqui das cores. Que cor que eu utilizei. E também, sempre deixo a visual em cada vlog de produção. Na descrição do vídeo. Também compartilho valores. Quanto de material eu utilizei. Quanto que eu vou estar cobrando. Tudo eu compartilho com vocês. Então, vai e façam mais Gizzi Flix que vocês vão estar vendo. Ó. Esse daqui, meninas. É a produção. Eu vou estar dobrando diferente. Depois eu dobro e volto para guardar no meu estoque. Vou até gravar vídeo para vocês mostrando o meu estoque. Então, é de duas peças, né? É um jogo aí de cozinha. De três peças. O par de tapete sempre é padrão. A medida dele, tá? Uma medida bem legal. E a tampa do... A tampa do vaso, gente. Da onde tem tampa do vaso. Jogo de cozinha. Ó. Esse daqui, ó. É a passadeira. A passadeira, acho que tem um metro e sessenta. Um metro e cinquenta, eu acho, tá? Ó. Que cor linda, meninas. Ficou perfeita. Então, cento e oitenta e cinco. Esse jogo aqui. Foi a primeira produção que eu fiz. Vocês vão observar que eu foquei bastante em jogos de cozinha. Por quê? Para estar repondo estoque, né? Nas produções que eu fiz aí a pronta entrega. Porque é o que está saindo para mim. Então, eu estou tentando repor. Por exemplo, essas produções, eu fui só repondo, né? Então, fui só repondo aí as produções, tá? Conforme ia saindo, eu ia repondo. Então, por isso que eu tenho bastante variedades esse mês. Porque saiu bastante jogos de cozinha. Eu tinha a pronta entrega que eu tinha produzido em outros meses. Então, eu precisei estar fazendo novamente para estar repondo. Então, eu estou tentando fazer isso. Conforme sai, eu tento encaixar uma produção de pronta entrega, né? Uma produção de pronta entrega entre as encomendas. Para estar repondo ali o que saiu. Mas, às vezes, saem muitos jogos seguidos. Aí, eu não consigo fazer a posição, né? Então, porque realmente é isso. Quando começa a ser jogo de cozinha, saem um atrás do outro. Aí, as outras peças dão uma parada. Aí, dá tempo de eu repor o jogo de cozinha. Já vai jogo de banheiro. Então, é muito interessante, né? Então, bora lá para a próxima produção. Que foi em encomenda novamente. Foi um jogo de banheiro de três peças que eu cobrei por R$100. Esse é o meu cliente que me convidou para estar dando de presente. Então, eu fiz esse jogo que a foto está passando aí. Em seguida, eu fiz esse jogo aqui de cozinha. Esse jogo está sendo a R$190. Então, agora, meninas, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui está sendo a R$190. Então, as passadeiras são sempre a medida padrão, tá? Mais ou menos padrão, eu tento manter. São passadeiras compridas. Aqui, eu não tenho o costume de fazer passadeira curta. Um metro, um metro e vinte. É muito difícil, meninas, eu vender nessa medida. Tem que ser sempre assim. Um metro e cinquenta, um metro e sessenta, um metro e setenta. Para vocês verem como que muda, né? De região para região. Tem meninas que só conseguem estar fazendo, se for, né? Menores. Então, vendendo, no caso, né? E eu tenho que ser maior. Então, a gente vai conhecer nosso público, ó. Essa combina, essa cor aqui, ó. Aqui, como tem iluminação, né? Ela deixa bem clara a peça. Mas, vocês estão conseguindo ver. Tem as fotos lá no Instagram desses trabalhos, praticamente todos. Então, se vocês querem estar se inspirando, também vai no meu Instagram. O Crochê da Giza, tá? O contato está aqui embaixo também. Mas, se você procurar o Crochê da Giza, vai estar me achando. Lá tem várias jogadas de cores. Se vocês fazerem, podem me marcar, que eu vou compartilhar também. Eu adoro ver que, de alguma forma, eu estou ajudando vocês em jogada de cores. Porque tem muitos meninos sem dificuldade, né? Então, aqui a passadeira também é 1,50m. Fiz esse detalhe no peludo. Por isso que ele está um valor um pouquinho mais agregado, né? Porque o peludinho é um pouco mais caro. E as outras duas peças padrão, ó. Está meio amassadinho, porque está dobrado, né? Mas, ela fica bem assentada, tá bom? Então, meninas, esse daqui está disponível também para outra entrega. Então, eu fiz aí reposição, né? De estoque. Olhem só, que lindo, meninas. E eu quero estar produzindo mais, assim, mais jogada de cores. Quero trazer vídeo para vocês. Esse mês eu trago vídeo para vocês, mostrando aqui o meu estoque e como que está, tá? Porque agora vai chegar no final do mês e vai dar uma agitada aqui. Em seguida, eu fiz esse jogo aqui, que ele está saindo a 190, tá? Um jogo de cruzinha também. Esse, ó, eu fiz em tosse amarelo, no cru. Para ter também aqui, para as minhas clientes terem uma variedade. Fiz aqui com a florzinha, anca, tá vento. Então, ó, para vocês verem, ó, fiz aqui tem o total de três jogos de cozinha e pronta entrega. As cores diferentes, é, diferentes. Florzinha, essa aqui tem a florzinha. Esse daqui tem o square em relevo. E essa aqui de baixo, ó, tem o square normal. Para vocês estarem vendo, eu faço de variedade e tento ter a máxima variedade possível. Para quem gosta de só square, para quem gosta de square em detalhe, para quem gosta de flor, para quem gosta de vermelho, amarelo, né? Então, a gente tem que ter variedades, né? Então, isso aqui eu fiz, tá? Um jogo de três peças, né? Com os dois tapetes, que a medida é padrão, tá? Eu sempre tento manter a medida aí de setenta por quarenta e cinco a cinquenta, tá? A largura. E a passadeira também, a passadeira é de um metro e quarenta e cinco metro e cinquenta, tá bom? Então, eu sempre tento manter essa medida aqui, ó, isso aqui lindo. Então, aqui, mais esse jogo, cento e noventa reais. É, cento e noventa. Em seguida, eu fiz mais uma produção de pronta entrega. Daí eu vim com o batidão de produção de pronta entrega. Que foi esse daqui, ó, tá? Esse daqui, meninas, ó, é o pai de tapete, tá saindo oitenta e cinco reais. E eu achei que ficou muito lindo, ó. Eu gostei bastante do resultado, achei que ficou perfeito. Então, oitenta e cinco reais, ó. Tá, as duas peças aqui. Se você também gostaria de estar personalizando, meninas, o seu trabalho, olhem só. Tenho aqui, ah, já, etiquetas para indicar para vocês, tá? O contato deles está aqui embaixo na descrição do vídeo. É aonde eles produzem as minhas etiquetas, ó. Olhem que perfeição. Eles têm variedades de cores, modelos, tem cheirinho, cartãozinho de agradecimento, fita personalizada. Tudo aí para estar personalizando o trabalho de vocês. E o valor é muito em conta. Entrar em contato com eles, fale que viu aqui no meu canal, que vão estar me ajudando, tá? O contato está aqui embaixo também. Já, etiquetas. Tem o Facebook, Instagram, WhatsApp. Ah, Gise, mas eu estou ainda insegura, ainda não consigo estar investindo em muitas cores e variedades. Pega um só, né? Que já vai dar um diferencial. Ou, às vezes, acompanha só eles lá para estar vendo, né? Ah, mas eu ainda não tenho condição. Então, acompanha eles lá. Vai salvando qual que é o modelo que vocês mais gostam, né? Então, eu super indico para vocês, tá? As já, etiquetas. Então, R$85,00. Em seguida, eu fiz mais uma pronta entrega. Qual que foi essa pronta entrega, Gise? Essa pronta entrega foi de um jogo de banheiro Marsala, que ele está aqui comigo, tá? Então, foi de um jogo de banheiro Marsala, que foi o valor aí, ó. Ele está sendo a R$110,00, tá? Ó. Então, aqui a tampa do vaso, ó. Que eu fiz no badge, no Marsala. Para estar repondo o estoque, gente. Porque, meu Deus, eu quis trazer essa variedade aqui para as minhas clientes também, tá? Então, ó. Muito lindo também. Então, quanto mais variedade... Quem trabalha com pronta entrega sabe. Quanto mais variedade de cor e o modelo, às vezes, ter mais uma jogada de cor no mesmo modelo, mais fácil de vender é o produto, tá? Então, ó. Esse daqui... Ai, gente. Está dobrado, daí não fica legal. Mas, ó. Ficou bem bonitinho, né? Então, esse aqui foi R$110,00. Então, eu vi no batidão aí, ó. De quatro pronta entregas, né? Quatro jogos aqui de pronta entrega. Em seguida, mais quatro de encomendas, tá? Então, em seguida, eu vim com dois porta-prato. Um que saía R$45,00, que era na florzinha catavento, que eu vou tentar achar uma de referência. Não sei se eu vou conseguir achar a que é a jogada de cor. Mas uma de referência eu vou deixar aqui para vocês. E eu fiz outro R$40,00, que era com um square, tá? Que daí com um square e com uma florzinha catavento muda o valor. Duas encomendas, aí. Em seguida, eu fiz uma encomenda de seis suplá concha, tá? Que esses eram de 40cm e saíram a R$138,00. Eu cobro R$23,00 cada suplá, tá? Para mim, a realidade compensa, tá? Vou deixar a foto passando aqui. E para mim, vende muitos de modelo. Em seguida, também fiz mais um jogo de cozinha, aí de três peças, a passadeira era de dois metros. E os tapetes menores padrão, mas era liso, sabe? Não tinha flores, né? Saiu a R$200,00, tá bom? Então, eu vou contar aqui com vocês quantas prontas entregas jogos eu fiz. Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco. Cinco produções de pronta entrega. E eles estão aqui comigo, né? Mas sempre eu tô divulgando. Agora, encomenda. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze encomenda. Então, não parecia. Para mim, eu tinha produzido muito mais encomenda. É que eu fiz jogos de cozinha, né? Então, eles demoram um pouco mais. Comparado com as produções que eu fiz. Embora que eu fiz jogos de cozinha também. Mas para vocês estarem observando, né, meninas? Como que é aqui a nossa produção de dirigente. Eu não anoto, a gente não tem noção. Então, eu vou estar aqui compartilhando com vocês agora o valor, né? Da minha produção aqui. E o peso que eu consegui produzir aqui nessa minha... Nessa minha aqui... Nesse mês, né? No caso, não é a semana, é nesse mês. Então, bora lá. Lembrando, esse vídeo não é para vocês se compararem comigo. Porque cada artesão tem uma rotina, tem uma realidade. A minha nunca vai ser igual a de vocês, tá? Então, cada artesão tem uma rotina, uma realidade, uma agilidade. Então, cada artesão é diferente um do outro. É para vocês estarem se inspirando. E ver também que vocês também conseguem estar fazendo. Vocês, na realidade de vocês, vocês têm que anotar para estar vendo como que vai ser. O que vocês conseguem fazer, tá? Isso eu estou mostrando para vocês o que eu consegui fazer esse mês. Talvez mês que vem eu consiga produzir mais ou menos. Vai variar como que vai ser meus dias aí, né? Então, questão de valores aí, de quantidade de quilos que eu utilizei. Nesse mês, eu utilizei o total de 15 quilos e 387 gramas. Então, 15 quilos aí, né? Eu consegui produzir esse mês de crochê. Lembrando que eu só trabalho com ordem 6, tá bom? E em questão de valor, eu consegui produzir 2.033 reais. Então, para mim, eu bati minha meta, superei minha meta, né? Minha meta é 1.500, porque eu tenho que manter os canais, né? Os canais vão um bom tempo para editar, para gravar. Mas, eu sou bem contente, né? Com os meus canais aí. Então, 2.033 reais. Então, meninas, eu estou feliz com a minha produção. Eu espero que vocês também estejam com vocês. Mas, sempre a gente quer mais, né, meninas? Sempre a gente quer mais, quer produzir mais, quer fazer mais, quer inspirar mais. Então, quem sabe, ainda no próximo mês, como que vai ser, né? Espero que seja melhor ainda. Então, eu espero vocês aí no próximo vídeo. Deixe o comentário. Você bateu a sua meta? Não bateu? Como que está aí a produção? Está se conseguindo se organizar todo dia? Então, é muito importante, né? Vou deixar aqui no final do vídeo uma playlist de produções do mês para vocês estarem vendo que não é todo mês, que é bom. Teve mês melhores que esse. Teve mês piores que esse. Então, aqui no canal que eu compartilhei com vocês. Mas, espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau.